Oi pessoal, quem fala é a Thayme, da Doutora Thayme Thiago, e eu tô aqui pra falar um pouquinho desse dia que é todo especial, foi feito especialmente pra nós, mulheres, e eu fico muito feliz de ter esse dia porque eu acho super importante, eu acho que a mulher, não deixando de lado o homem, claro, mas a mulher, ela tem, principalmente a mulher que é mãe, ela tem a função de ser mãe, ela tem que ao mesmo tempo dar conta da casa, ela ao mesmo tempo tem que dar conta do trabalho hoje, porque ela tá no mercado de trabalho, assim como o homem tá, assim, independente da função, hoje eles exercem a mesma função, né, então não tem nem que dizer que o homem tá trabalhando mais, a mulher trabalha tanto quanto, né, e tem que chegar em casa cuidar de marido, cuidar de casa, cuidar de tudo, então acho que a mulher merece realmente o dia especial pra ela, e eu fico muito feliz, eu acho que ter que ter o homem também, mas acho que a mulher, acho que é muito merecido mesmo esse dia, e falando um pouquinho sobre até o meu ramo mesmo, que é, foi, é um dos ramos de trabalho que a mulher demorou um pouquinho mais pra conquistar, que antes tinha até Sola Miranda, Roberta Miranda, tem ainda, né, mas elas tinham conquistado um espaço, até Jaine, algumas outras que abrilhantavam, né, o meio sertanejo, mas ainda não tinha aquela força no mercado, a mulher ainda não tinha aquela força pra dizer que ela poderia dominar o mercado, que ela poderia competir com os homens, competir com duplas sertanejas como Chidão de Enxerorós, Zé de Camargo Luciano, e todas as outras antigas também, não tinha essa força, elas eram tão fortes quanto, mas eram poucas, né, eram poucas, então aquela coisa da união faz a força, né, então acho que por isso que sempre predominou mais os homens no meio sertanejo, mas eu agradeço fundo do coração a elas que começaram com isso, acho que se ela não tivesse começado a Maria Cecília depois, mais tarde, no sertanejo universitário, nem teria tido a ideia de cantar o sertanejo, né, foi graças a elas mesmo. E depois, mais tarde, a Maria Cecília e Rodolfo, que decidiram formar uma dupla, ela decidiu meter a cara cantando o sertanejo, que era uma coisa que era mais homem mesmo, ainda mais no sertanejo universitário, e deu super certo, graças a Deus, foi a primeira voz que os homens, o mercado que era muito machista, começou a aceitar, foi a primeira voz que eles aceitaram, foi a de Maria Cecília e Rodolfo, e eu só tenho a agradecer, eu sempre falo isso em entrevistas, eu gostaria de falar mais uma vez aqui, que eu tenho a agradecer do fundo do coração a você, Maria Cecília, ao Rodolfo também, por essa iniciativa, vocês abriram portas pra gente, pra todas nós que viemos depois de você, principalmente veio Paula Fernandes, depois também, depois Thayme Thiago, entre outras duplas que estão se despontando agora, e a gente deve isso mesmo, com todo carinho do mundo a vocês, viu, a todas as mulheres do Brasil, independente da classe social, independente da cor, independente da área de trabalho, sendo do sertanejo, não gostando do sertanejo, independente de qualquer coisa, desejar um feliz dia das mulheres, a todas as mulheres desse Brasil e do mundo inteiro que está assistindo esse vídeo, parabenizar e dizer que todos os dias deveriam ser dias, dia da mulher e homens, vamos dar um presentinho pra essa mulher, vamos fazer um carinho diferente hoje, né, dar um chamego diferente, mandar um cartãozinho, uma flor, porque as mulheres merecem, com certeza, porque elas têm que se virar em mil nesse mundo de hoje, né. Música 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 Música